Hey guys, como é que vocês estão? Sextou e hoje quero trazer um Como Jogar Plus de Daryl, já que este foi o único Brawler a receber skin do Bob Esponja que eu não trouxe esse vídeo. Na época, ele não tinha ganhado ainda a sua hipercarga, apenas a diferença na relação ao seu super, né, que agora ele carrega dois de uma vez. Já deixa nos comentários e vota lá na aba comunidade qual que é a melhor skin dele. Eu gosto muito do Daryl de Insan, tem um apreço gigantesco por ele. Pra quem não me conhece, eu sou o Quato Queijo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Estamos rumo aos 40 mil inscritos e eu conto com o apoio de cada um de vocês. Lembra da todos, segunda, quarta e sexta. A partir das 19h, normalmente, temos novidade. A minha voz ainda não está muito boa, tá melhor do que ontem, então pelo menos tô conseguindo gravar vídeo pra vocês. Rola aquela intro e bora pro vídeo! Vamos começar com seu primeiro acessório, o Rotador. Daryl gira e dispara uma rajada de tiros em todas as direções. Cada tiro causa 600 pontos de dano e recarrega o Super em 25% ao acertar inimigos. É perfeito quando algum oponente tentar ruxar pra cima de você, ou quando você ruxar pra cima de algum oponente. Então você usa o seu Super, utiliza esse acessório, bacana demais. Temos também Barril de Piche, Daryl cria uma área de desaceleração ao seu redor por 5 segundos. Eu acabo achando isso mais interessante, principalmente quando você tá enfrentando Brawlers Tanks ou Brawlers muito veloz, você acaba cauterando eles com mais facilidade. Seu primeiro poder de estrela, Tambor de Ferro, depois de usar Roda Peão, todo o dano recebido por Daryl é reduzido em 25% por 2 segundos. Eu acabo gostando bastante desse poder de estrela, é o que eu mais utilizo. Ele funciona muito bem, principalmente pra você enfrentar Brawlers que te counteram, seja um Bull, seja uma Shelly. Porém, temos recarga rolante. Quando usa o Super, a velocidade de recarregamento de Daryl é dobrada por 5 segundos. Isso daqui pode se tornar muito útil em modos como, por exemplo, roubo, em modos que você enfrente muitos Brawlers com dano não tão considerável assim a curta distância, seja, por exemplo, lançadores ou snipers. Em relação às engrenagens, tenho 3 para recomendar. A engrenagem de dano é a principal, com toda certeza. O Daryl depende muito disso. A engrenagem velocidade do mato também ajuda bastante, já que até você carregar o seu Super, até você conseguir o primeiro Super, é um pouquinho mais demorado. E temos também a engrenagem de escudo. Pra aquele primeiro impacto, o primeiro avanço que você der, você ter pontinhos a mais de escudo te protegendo é essencial. Essa é a build que eu acabo utilizando. Eu gosto muito de ter esse acessório da lentidão, gosto muito do poder de estrela, em que eu carrego mais vezes os meus ataques e velocidade mais dano. Por fim, temos a sua hipercarga, e é uma hipercarga consideravelmente interessante. Barril de balas. Em relação ao Super, durante o ataque Roda-Pião, Daryl atira ao seu redor, cada disparo inflige 600 pontos de dano. Aumenta 26% da velocidade, 5% do dano e 25% do escudo. Basicamente, quando você usar o Super com a hipercarga, você vai fazer o que o acessório faz, que é ficar atacando de um monte de lado. Então, mano, é simples, tá? Só que a parte mais interessante é o ganho de escudo que você tem. 25% te protege muito. Ah, mas vai aumentar pouquíssimo do dano. Mesmo assim, ele ainda consegue dar um dano muito bruto de perto. Então, facilita demais a sua gameplay, se você tem a hipercarga pra ele. Passando para os modos de jogo, vamos começar com o modo nocaute. Ele é chato pra caramba de se enfrentar. É um personagem que vai ficar apenas esquivando, às vezes nem esquivando tanto assim. Só precisa chegar perto do oponente. Com o seu Super, fica ainda mais fácil. Você carrega o Super automaticamente. Você carrega 2. Então, é simples. Você só precisa ter um pouco de paciência. Não se expor à toa. Ruxar no momento certo. Ruxar abatendo o oponente. Você consegue abater e consegue fugir. Então, você consegue fazer isso de maneira tranquila. Poucos são os personagens que conseguem te cauterar. Mais daqueles que são extremamente fortes para o contra-ataque. Por exemplo, o Machele. Não vai ruxar no Machele. Não vai ruxar no Umbun. Você tem que ruxar em Brawlers Lançadores. Seja Dynamike, Gron. Qualquer Brawler desse sentido. Qualquer sniper também. Você pode ser muito útil. Principalmente contra a Piper. Ah, mas ela pode empurrar você. Só que você tem 2 Super. Não é possível que você não consiga acertar uma Piper. Seguindo, temos o modo Zona Estratégica. E aqui, ele é mais chato ainda. Com uma ou duas zonas. Até com três. Esse Brawler é muito irritante. Ele consegue carregar a zona dele. Ele consegue carregar a zona do inimigo. Se tiver só uma zona. Zona central. Você pode fazer uma estratégia muito boa. A partir do momento que você dominou a primeira vez a zona. Deixe seus aliados ali. E vai caçar o oponente. Vai esperar o oponente renascer na base. É isso que o Daryl faz. É por isso que ele é tão desgastante de se enfrentar. Ele é um personagem que tem muita vida. É um personagem que tem uma boa mobilidade. É um personagem que não é abatido com tranquilidade. Ele tem um alto dano. E ele consegue chegar perto com facilidade. Então, é um Brawler excepcional para esse sentido. Você oferece pressão a partida toda. Poucos são os Brawlers que conseguem se dar bem contra ele. Eu diria que aqui ele tem dois counters diretos. Que é o Gale e o Lou. Mas com jeitinho, você consegue derrubá-los também. Adiante, temos o modo footbrawl. E este Brawler consegue counterar o Frank. Como se o Frank não fosse nada. Se o Frank não tiver o acessório anti-ruído. O Daryl vai espancar. Consegue também se dar muito bem contra Kenji. Contra Edgar. Contra Mortis. É um Brawler que countera muito bem estes outros. E é tão impressionante. Que o fato de terem acrescentado um Super a mais. No momento que ele carrega. Isso impactou totalmente na partida. Porque você consegue tocar a bola. Utilizar o seu Super. Você vai dar assistência para você mesmo. E você consegue tabelar com o seu segundo Super. Ou então, se estiver muito longe do gol. Você toca a bola de novo. Dá o seu Super. Vai pegar a bola lá na frente. Então ele é um Brawler que defende muito bem. Faz o intermédio muito bem. E marca gols muito bem. Por isso que o Daryl é tão impressionante neste modo de jogo. E ainda mais somado com a sua grande quantidade de vida. Ele consegue suportar muita pressão. Muitos ataques. Enquanto taca a bola indo para o gol. Finalizando os modos 3x3. Vamos ter pick gema. Eu sei. Tem tipo uns 10 melhores carregadores de gemas do que ele. Então a sua função é parecida com a função dos danos estratégicos. Deixa o seu mid bonitinho lá. Coletando de gema em gema. E vai atrás do Brawler oponente. Que estaca a maior quantidade de gemas. Então ele vai ser um segundo carregador de gemas. Porque ele pode muito bem fazer isso. É claro que você não vai ficar ruxando e pegando gemas logo de começo. Porque senão você vai nerfar muito as suas habilidades. Você tem que oferecer pressão. Você tem que contornar o mapa. Você tem que sair da base do oponente praticamente. Pegar ele ali e destruí-lo. Fazer com que ele não consiga descer. Esse é o papel do Daryl. Ele é muito chato. Ele é muito potente nesse sentido. É um personagem que por diversos Brawlers sofrem na mão dele. Seja uma Ames. Seja uma Jessie. Seja por exemplo um Sand. Vários Brawlers comumente utilizados aqui. Ele consegue derrubar com extrema facilidade. Por fim temos o modo combate. Tanto solo quanto duo. Este Brawler é excepcional. Eu gosto bastante de trazer no solo. Porque ele countera a maior parte dos Brawlers modinhas. Que a galera adora utilizar. Seja Kenji. Seja Edgar. Seja Kitty. O Daryl vai passar o carro por cima deles. Vai destruí-los. Você não tem perigo algum contra esses personagens. É claro que outros também utilizados. Seja por exemplo uma Shelly. Seja por exemplo El Primo. Talvez até outros Daryls. Acaba tendo uma extrema dificuldade. Tem mapas em que a galera adora usar a Jack. Por exemplo. Tudo ou nada. Então ali você vai ser um pouco nerfado. Busque mapas mais abertos. Que a galera utilize mais snipers. Mais lançadores. E também algoz. É esse ponto que você tem que focar. Brawlers destruidores e tanques. Você tem uma certa dificuldade ainda. Bom vídeo foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu adoro esse personagem. Eu adoro seus skins. Tem diversas que são exclusivas. E que eu agrado muito. Porque a minha continha é toda preenchida. Com a skin bonitinha dele. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau galerinha linda. Uhou. Ai que é difícil mano. Eu vou fazer uma woj��. Mas não. Eu coloco vovente. E aí eu vou fazer a câmera. industry.